Foi entregue hoje o relatório final que mexe no projeto de lei 3722, que quer flexibilizar e revogar o Estatuto do Desarmamento. Foi feita a leitura do texto hoje, pedido vistos, mas pelos primeiros indícios e pela leitura inicial, nós já vimos que a bancada da bala está pregando uma guerra na cidadania brasileira, porque a manutenção de pelo menos seis armas para cada cidadão, o espalhamento de categorias de cidadãos que podem ter acesso à posse e ao porte de arma é uma imensa facilidade. Ou seja, em cima da ideia de que portar arma aumenta a segurança do cidadão, eles estão passando uma ideia errada para a sociedade. Pelo contrário, secretarias de segurança pública de São Paulo, do Rio de Janeiro e todo tipo de orientação da polícia e dos órgãos de segurança, sendo que você não deve reagir. Por exemplo, eles aparecem agora com a liberdade de caminhoneiros e taxistas também andarem armados. Eles aparecem no texto com uma proposta que entidades da sociedade civil não podem mais recolher armas para retirá-las de circulação. Então, é realmente uma proposta de guerra para a sociedade, uma proposta que aumenta a violência, uma proposta que vai tornar o cidadão mais refém. Porque a maioria das armas que eles querem introduzir são vendidas legalmente nas lojas do comércio, no ramo de armamentos. E é óbvio que atrás dessa pressão da bancada da bala está o financiamento da indústria armamentista, das grandes empresas que fabricam armas no nosso país, criando a ilusão na contramão de tudo o que acontece no mundo e que o armamento do cidadão vai ser a garantia de melhor segurança para ele. Vai ser o contrário. Vai ser o aumento da violência das vítimas do armamento que cairão nas mãos da marginalidade que aumentará ainda mais a insegurança da população. Nós esperamos que depois do debate na comissão especial, aqui no plenário da Câmara, junto à sociedade civil, o debate na grande imprensa, nós consigamos reverter essa situação e mostrar que a luta é pela paz e não pela guerra.